O homem queria encontrar uma mulher para ser sua esposa, então ele sequestrou uma garotinha na rua, arrastou-a para dentro do carro e saiu correndo. Quando a garotinha acordou, ela se viu trancada em um pequeno quarto de menos de 5 metros quadrados. Ela tentou bater na porta, mas ninguém atendeu. Ela estava com tanto medo que se agachou no canto, sem ousar se mexer. Alguns minutos depois, o homem entrou. Ele trouxe um colchão junto com água e comida. Neste momento, a menina disse que queria ir para casa, mas o homem não se importou, imediatamente fechou a porta e saiu. Depois disso, a menina gritou com o duto de ventilação. Mas mesmo com dor de garganta, ninguém respondeu, porque é um porão subterrâneo, a única saída é um buraco. Dentro do buraco havia um grosso portão de ferro, e fora do buraco, Wolfgang usou um cofre para bloquear, depois o bloqueou com outro armário. Este é o único caminho para o porão. Depois de subir as escadas, as saídas do porão foram cobertas com tábuas de madeira. É onde Natasha foi mantida nos últimos 8 anos. O pai de Natasha é alcoólatra, e sua mãe tem uma personalidade rabugenta, ela sempre usa a força quando desobedece. Aos poucos, Natasha se tornou uma menina com baixa autoestima e não gosta de interagir com outras pessoas. Naquele dia, após uma discussão com a mãe, Natasha caminhou sozinha para a escola. Isso deu ao homem a oportunidade de sequestrá-la. O homem chamado Wolfgang, por fora ele era muito elegante, e era um bom filho aos olhos de sua mãe. Wolfgang decidiu criar a garota para cumprir seus próprios propósitos. Todas as noites antes de dormir, Wolfgang contava histórias para a garota e gentilmente lhe dava um beijo doce. Ao ver a notícia do sequestro de Natasha, até discutiu calmamente com a mãe sobre o caso e condenou ferozmente o perpetrador. Para fazer Natasha parar de gritar, Wolfgang mentiu que os pais de Natasha não queriam mais encontrá-la. Isso também fez com que Natasha caísse em desespero. Depois disso, a polícia seguiu as pistas e encontrou Wolfgang. No entanto, ele fez uma aparição inofensiva para que a polícia não suspeitasse muito dele. Em um piscar de olhos, 183 dias se passaram e Natasha se adaptou aos poucos à vida aqui. Às vezes ela finge ser uma professora dando aula para os alunos, às vezes ela vai desenhar uma maçaneta na sala, porque espera poder abrir a porta e sair daqui. Natasha nunca desistiu de suas esperanças de fuga. Para tornar Natasha obediente, Wolfgang fazia lavagem cerebral nela todos os dias e a forçava a se submeter a ele. Natasha passou pasta de dente e comida no braço, mentiu sobre ter se machucado acidentalmente, esperando que Wolfgang pudesse levá-la ao hospital. Mas o truque das crianças não conseguiu enganar Wolfgang, apenas um olhar foi considerado falso. Depois disso, por uma semana, ele não alimentou Natasha, porque ela estava com tanta fome que só conseguia beber água. No final, Natasha teve que implorar a Wolfgang e se certificar de obedecê-lo. Em um piscar de olhos, quatro anos se passaram, Natasha se tornou uma jovem, mas por falta de alimentação está magra como um palito. Enquanto ela desobedecesse, Wolfgang mataria de fome, naquela época, ela só poderia vasculhar o lixo ou beber água. Um dia, Natasha ficou menstruada pela primeira vez na vida. Este foi seu milésimo, seiscentésimo, nonagésimo quinto dia em cativeiro. O corpo de Natasha estava sangrando, mas Wolfgang não sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha experimentado isso de qualquer maneira. Wolfgang fica perplexo, mas ele apenas ordena friamente que ela haja rapidamente, porém Natasha diz que precisa de um banho. Wolfgang se opus a princípio, mas sob a insistência de Natasha, Wolfgang concordou relutantemente. Ele a arrastou para fora da porta, então ela escorregou por um buraco. Ela viu muitas escadas, onde ela estava presa há mais de quatro anos, e também pela primeira vez fora da sala secreta, mas antes que Natasha pudesse se alegrar, Wolfgang a lembrou de obedecê-lo absolutamente na porta. Janelas foram todas instaladas com explosivos, se ela tentasse protestar, enfrentaria sérias consequências. Depois que Wolfgang subiu para confirmar que era seguro, ele permitiu que Natasha subisse. Ela estremeceu escada acima, antes que pudesse olhar pela janela, Wolfgang agarrou seu braço, então a avisou para não gritar, ou ele a mataria instantaneamente. Mesmo enquanto tomava banho, Wolfgang estava ao seu lado acompanhando todo o processo. Um dia, a mãe descobriu um cabelo loiro. Ela pensou que Wolfgang tinha namorada, mas ele negou. Depois de se despedir de sua mãe, Wolfgang levou Natasha para sair e raspou sua cabeça. Durante todo o processo, Natasha chorou feito chuva mas não ousou protestar, pois não queria mais passar fome. Depois de raspar o cabelo de Natasha, ele se sentiu mais seguro, a partir daí, permitiu que ela saísse do porão. No dia 1837, que também é feriado de Natal, Natasha decorou especialmente o porão. Wolfgang deu a ela um tocador de música e alguns livros. Querendo agradecê-la, ela tomou a iniciativa de dar um passo à frente e abraçar Wolfgang. Nesse ponto, Natasha ainda quer ir para casa, mas Wolfgang diz a ela que sua família já está morta. Agora ele é seu único membro da família. Para que Natasha esquecesse completamente suas raízes, ele deu a ela um novo nome, Vivian. Ao mesmo tempo, ele também deu a si mesmo um novo nome. Na verdade, a família de Natasha nunca perdeu as esperanças. Eles estão sempre esperando o retorno de Natasha. Wolfgang baixou a guarda cada vez mais e deixou Natasha ajudá-lo a reformar a casa. No entanto, se Natasha não ouvir ou expressar sua opinião, ela será avisada por Wolfgang. Naquela noite, Wolfgang a levou para um quarto, trancou a porta e pegou uma corda de plástico, amarrando suas mãos. Simples assim, duas pessoas dormem na mesma cama. Mais tarde, Natasha se ofereceu para ir ao jardim, mas Wolfgang concordou. As duas foram juntas para o jardim, sentindo a grama sob os pés, respirando o ar puro, Natasha sentiu que aquele era o sopro da liberdade. No entanto, Wolfgang viu seu desejo e continuou a trancá-la no porão. Ela finalmente sentiu o mundo exterior. No porão, Natasha dançava alegremente sozinha. No dia de 2029, Natasha teve que servir Wolfgang em todas as refeições. Além disso, ela sempre apanhava dele e até sofria com os abusos de Wolfgang. Natasha sempre imaginou que um dia poderia ir para a floresta com uma foto na parede, mas a realidade é que ela ainda tem que suportar o abuso de Wolfgang. Quando Wolfgang raspou a cabeça de Natasha, ela protestou bravamente, pegando a mão de Wolfgang. Alguns dias depois, Wolfgang a levou para a rua, no carro, Wolfgang sempre a lembrava de não pensar em fugir. Depois de sair do carro, ela estava muito nervosa. As pernas não pareciam obedecer ao controle de Natasha. Esta foi a primeira vez em seis anos que ela teve a chance de escapar, simplesmente agarrando um transeunte e implorando por ajuda, mas neste momento sua voz interior continuou tocando com a voz de Wolfgang. Só assim, ela perdeu uma boa oportunidade. Depois de voltar para o porão, ela se ressentiu e se machucou. Para que Wolfgang baixasse a guarda, Natasha tomou a iniciativa de seduzir Wolfgang. Um dia, o rádio tocou com a notícia de seu desaparecimento, momento em que ela soube que seus familiares nunca desistiram das buscas. À noite, Natasha perguntou a Wolfgang por que ele a escolheu. Ele apenas disse que a tinha visto sorrir. Nesse ponto, Natasha não aguentou mais. Ela decidiu se suicidar, arrancou o lenço e colocou no fogão elétrico. A sala rapidamente se encheu de fumaça e depois de um tempo, Natasha não aguentou mais. No entanto, o fogo foi extinto e Wolfgang a espancou brutalmente. Natasha registrava cada acerto em papel higiênico e guardava em uma caixa. No dia 2847, Wolfgang a levou para esquiar. Enquanto ia ao banheiro, Natasha conheceu uma mulher. Esta é uma boa oportunidade para pedir ajuda. Por favor me ajude. Eu fui sequestrado. Meu nome é Natasha. Mas infelizmente o adversário é estrangeiro. Ela não entendeu o que Natasha estava falando. Vendo a expressão desapontada de Natasha após sair do banheiro, Wolfgang ficou muito bravo, então bateu nela novamente. A essa altura, o papel higiênico já havia enchido a caixa. No dia 2900, Natasha comemorou seu 18º aniversário. Wolfgang deu a ela um vestido. Os dois também dançaram juntos. Hoje, quando os dois estavam cortando a grama juntos, encontraram uma velhinha da casa da vizinha, mas a velhinha pensou que Natasha era namorada de Wolfgang. Wolfgang puxou Natasha, fazendo com que ela não ousasse pedir ajuda. Depois de voltar ao porão, ela ficou extremamente indignada. Por muitos anos, Wolfgang não teve um emprego estável. Wolfgang decidiu vender o carro. A primeira coisa foi limpar o carro. Assim como Natasha estava limpando, ela olhou para cima e viu o grande portão. A porta do ano inteiro foi finalmente aberta hoje. Nesse momento, Wolfgang recebeu uma ligação do comprador do carro, então, quando foi atender o telefone, Natasha largou o aspirador de pó e correu rapidamente para a porta. Depois de sair do portão, ela fugiu freneticamente. Depois de uma longa caminhada, ela finalmente viu uma velha. Este é o terceiro milésimo nonagésimo sexto dia desde que ela foi sequestrada. Ela finalmente conheceu a polícia. Na delegacia, Natasha conheceu seus pais sem problemas. Após 3.096 dias em cativeiro, Natasha pôde voltar para casa. Depois que Wolfgang descobriu que tudo havia sido revelado, ele decidiu cometer suicídio. Este é realmente um castigo gentil para ele. Este filme é baseado em eventos reais que ocorreram na Áustria. Natasha Dez foi sequestrada a caminho da escola, depois de ser mantida em cativeiro por 3.096 dias antes de ser resgatada. Mais tarde, ela escreveu suas experiências em um livro de memórias. Neste mundo, algumas pessoas parecem inocentes, mas também podem ser muito pervertidas.